Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronavéia, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui no canal com o sininho ativado. Se você não está com o sininho ativado, ativa aí o seu sininho, inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Coronavéia. Bom, esse vídeo, mais um vídeo, né, e eu vim trazer para vocês uma dica de aplicativo, um aplicativo para smartphone, e é um aplicativo que vai ajudar bastante vocês aí que trabalham com o designer. A gente vai estar mostrando isso agora, sem vinheta, ok? A gente já está aqui com o nosso CorelDRAW aberto, e nós vamos aqui para a apresentação para vocês. Só um segundo aqui, que a gente já vai entrar, e aí você vai poder assistir agora como é que funciona isso aí. É um aplicativo Color Grab, um aplicativo bem legal, a gente vai estar indo direto para ele aqui, entrando diretamente aqui no nosso app móvel aqui, e entrando aqui no Color Grab. No Color Grab aqui, você pode mirar no objeto que você quer, na cor que você quer, aquele ponto amarelo ali, ele pode ser aumentado também ou diminuído nesse círculo aqui do lado. Tem também como ligar a lanterna e também trocar na direção da câmera frontal também. Você mira na direção da cor que você quer. Aqui eu estou roubando a cor aqui do bottom aqui, que a gente mandou fazer lá em São Paulo, com o nosso amigo aqui. Deixa eu pegar o papel dele aqui para não esquecer o nome dele, que é até sacanagem, né? O Speed Card que mandou esse para nós aí, mandou esse bottom para o nosso Corel Naveia aqui. Em breve a gente vai estar colocando ele à disposição. E esse outro aqui do Corel Graal 2019 também, que eu mandei fazer, e ali ele capturou as cores, ó. E agora a gente entra aqui, ó. Eu já tinha capturado outras cores, então estou com a paleta aqui já com mais cores, né? E a gente pode selecionar uma das cores aqui, por exemplo, esse roxo aqui. Depois clica aqui e você pode usar o harmonizador. Tem um sistema de harmonia de cores aqui também. E ele cria essa paleta de cores e você escolhe a quantidade de cores ali em cima, com cinco cores ou menos. E escolhe também se você quer triade, né? Triade Pro, tetrade também, tetrade Pro, shade, né? Tem um monte de esquema aqui, complementares, mais ou menos como a harmonia de cores do Corel Draw. E também dos outros aplicativos que trabalham com isso. Aí você escolhe e depois você salva aqui o teu material. Bem interessante mesmo, né? E dá para você mudar essas cores também e criar uma paleta secundária daquela cor que você baixou ali. Depois basta clicar ali no PIC. Clicou no PIC para poder salvar essa quantidade de cores que você escolheu lá em cima. Veja que ele já criou aqui, ficou bem mais cores agora na nossa paleta. Temos uma paleta bem maior. E a gente vai poder exportar esse material aí para usar tanto no Corel Draw como também no Photoshop. E em outros programas aí a gente vai estar vendo no final aí. Queria agradecer aqui o Speedcard por ter mandado aí para nós essas pérolas maravilhosas aqui, que são os nossos bottles aqui. Aqui você coloca o nome na hora de exportar, naquele segundo item ali de cima. Vou colocar aqui o nome de paleta. Paleta teste. E vou... é, app, né? Errei aqui. App. Eu estou olhando para a tela e digitando aqui no celular. É mais complicado. E aí depois a gente escolhe aqui qual o formato que a gente quer. Adobe Charter, né? Pode ser também. E eu vou escolher aqui o Corel, né? Que é o XML. E eu posso escolher ali o File para salvar o arquivo diretamente. Veja que aparece a mensagem aqui, ó. Salvou o arquivo no folder ColorGrab, né? Que é... ColorGrab significa agarrar a cor. E a gente vai agora salvar de outra maneira aqui também. Vou salvar ela com o nome aqui 02, eu acho. É isso. 02. E agora a gente vai exportar esse material. Vamos exportar esse material, né? O Share. A gente pode compartilhar ele aqui nas redes sociais. As pessoas que fazem parte da nossa rede social. Ou também a gente pode compartilhar direto para o OneDrive. Ou também para o da Microsoft, né? Para o... Da Microsoft é OneDrive, não. A OneDrive é da Microsoft, né? Isso mesmo. E também dá para colocar no Drive da... Do Google, né? No Drive do Google também. Clica lá em cima, no segundo item. E agora eu vou clicar aqui em Share de novo. E vou escolher aqui o Drive. OnDrive, né? OnDrive, não. O Drive do... Da Google, né? Google Drive. Vamos salvar no Drive. Vou deixar com esse mesmo nome aqui mesmo. E... Ok. Vamos salvar aqui. O upload do arquivo já foi feito. Já apareceu a mensagem lá em cima no celular. Que ele já está indo lá para o nosso Google Drive. Aqui tem mais uns recursos aqui também. Que você pode mexer. Os formatos ali também. RGB, Lab. Tem vários formatos aqui. Depois vocês futucam bem aí o aplicativo. Que eu queria mesmo era... Dar essa oportunidade para vocês usarem esse aplicativo aí. Até em coisas interessantes que vocês encontrarem na rua. Panfletos, o que for. Qualquer fotografia vocês podem fazer dessa forma aí. Ok? Aqui também tem outros formatos aqui. HSV, HSL, Lab. Até CMYK também. As cores CMYK aparecem aqui. Você pode copiar essas cores ali. Aqueles tons, né? Mas lá no Corel, quando você coloca em RGB, depois você converte para CMYK aqui também. Pode converter para CMYK. Lá no CorelDRAW ou no Photoshop ou também no... Bastou mirar aí o objeto. Mirou ali na cor que você deseja. Quando ele der um sinal que está ok. Você pode clicar na tela e ele vai fazer a captura. Ele vai aparecer o baldezinho ali do lado. Clica no baldezinho ali na canequinha, né? Com as ferramentas dentro. E depois você pode vir aqui no harmonizador. Mexer no harmonizador ou não. Por sua conta e risco, né? Como eu costumo dizer. Para que você possa desfrutar. Depois lá no Corel, a gente vem aqui na nossa janela de encaixe de paletas, né? De paletas de cores. Vem aqui embaixo. No segundo item aqui na pasta. E depois você arrasta o teu item lá do teu Google Drive. A gente baixou o nosso lá. Vamos lá baixar ele. Acho que eu não baixei ainda. Espera aí. Deixa eu pegar ele aqui no... Isso, no Google Drive aqui. Está ali, ó. Primeiro item. Esse aqui, ó. Vou clicar aqui com o botão contrário dele. Para a gente poder fazer o download dele. Ok. Depois você vai até... Deixa eu ver. Até lá embaixo. Fazer o download aqui, ó. Fazer o download. Ele fez o download aqui. Eu estou usando o Opera. O Opera mostra lá em cima. E aparece a pastinha ali do lado. Para a gente poder ir direto para ela. Eu já vou direto para a pastinha, mas... Vou abrir ela aqui em cima, aqui, ó. Está ali o arquivo. XML. E aqui está o Corel. Eu já tinha aberto. É só arrastar aqui para dentro, ó. E depois clicar em OK. Deixa eu tirar aqui... A minha... É. Eu vou clicar em OK. Beleza. E aí abriu aqui do lado, ó. A paleta. Vou arrastá-la aqui para cima, aqui. Para você ver melhor aqui, ó. Arrasta ela aqui para cima. Pronto. Tem as paletas de cores aí, legal. Prontinhas aí para você utilizar. Gostou do aplicativo? Espero que vocês gostem, claro, né? Compartilhe com as redes sociais de vocês. Não deixe de compartilhar, óbvio. Dá para você fazer muita coisa legal com esse aplicativo, né? Claro, você capturar as cores e transferir as cores direto para o seu software. É uma atividade bem legal. A gente tinha já falado sobre isso lá no canal também, né? Uma dica de um outro app também. Acho que ela é ColorMater, o nome dele, se eu não me engano. Mas eu gostei mais desse ColorGrab aqui, porque ele já exporta no formato, né? XML e a gente pode buscar aqui para dentro do CorelDRAW e trabalhar com ele. Depois até salvar a nossa paleta de cores aqui, como eu fiz agora. Exportei direto. Ok? Depois você pode deletá-las também. Tem esse símbolo de menos aqui do lado. Você pode remover também. Aqui está a pink que a gente pegou. A mesma pink que está lá na paleta. Ok? A Brink Pink. Isso aí. Bem legal, né, pessoal? Gostei muito. Espero que vocês gostem. Não deixem de compartilhar nas redes sociais de vocês, claro. A galera vai gostar. E aqui no Google Play, você coloca ali Color com um L só. Grab. O primeiro item que aparecer aqui, você clica no primeiro item. Tem aqui umas imagens dele. Do que ele pode capturar. É sempre o centro do objeto ali. Está capturando o amarelo ali da fruta. Quando aparece o sinalzinho ali de OK. Lá embaixo está capturando aquele amarelo lá da montanha. Aqui esse setor que eu já mostrei para vocês. Aqui a harmonia. Setor de harmonização de cores, né? Que tem dentro do CorelDRAW também. E mais aqui no final. A gente tem aqui o CorelDRAW e o Photoshop. Os formatos que ele abre. Adobe Photoshop, né? Adobe Illustrator também. O CorelDRAW, o GIMP, o Inkscape, o AutoCAD, o Krita. E também em editor de texto também. Provavelmente dividido por vírgula, né? Com os números das cores em hexadecimal ou em RGB. Eu não fiz o teste no texto. Ok? E aqui tem os formatos. O Rescolhe AutoCAD. E o SVG. Ali o CSV. O CSV. Semicolor. O TXT, né? E o XML, que é o nosso. PNG também. O ACO e o AESA, né? Que é o do Photoshop. Gostaram, pessoal? Que bom. Espero que vocês gostem. Não deixem de compartilhar com as redes sociais de vocês, claro. E não esqueça também que lá no Corel, você ainda pode... Ah, fiz besteira aqui. Mexi na minha tela aqui. Peraí, pessoal. Lá no Corel também, vocês também podem fazer o seguinte. Deixa eu entrar aqui no Corel e pegar um documento novo. A paleta está pronta aqui. Vocês podem também vir aqui no script do Corel. E depois utilizar aqui o Create Charter. E aqui, escolhe aqui a paleta que você fez. Essa paleta aqui. Coloca a data. Coloca a impressora que você vai imprimir para fazer os testes. Coloca a distância que você quer. E depois manda ele fazer um documento com essas cores que você acabou de fazer. Para você imprimir. E ter também impresso. Para saber se vai sair direitinho na sua impressora. Se você não conhece esse aplicativo aqui. É o Color Charter Creator. Ele já vem junto com o Corel Grau. Mas caso você não tenha acesso a ele. Eu vou te ajudar a ter acesso a ele também. Deixa eu só fechar aqui. Trocar para outra câmera aqui. Ok. Eu estou usando o OBS. Tem hora que é complicado, pessoal. Não é fácil não. O Corel é bem mais fácil que o OBS. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Não esqueçam de baixar, de compartilhar aí com as redes sociais de vocês, claro. E também, claro, dar aquele like. Deixar aquele comentário. E lá no seu aplicativo, aí no seu celular. Baixar aí diretamente o aplicativo. Lá do app da Google, né? Do Play Store, da Google. Para vocês baixar. A versão dele é 3.61. Ele está aí. Ele é de 2017. Funciona tanto em Android como também em iOS. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo aí do Corel na veia, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.